Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. E hoje, em memória pelo dia da sua morte, falaremos sobre a sniper soviética Rosa Chanina. Música Rosa Chanina nasceu no dia 3 de abril de 1924, no distrito de Ustianski, 900 quilômetros ao nordeste de Moscou. Música Nasceu numa família grande e humilde, composta por seis irmãos, para além de três outras crianças. A sua mãe trabalhava numa fazenda coletiva na região, e o seu pai era lenhador, que tinha sido ferido na Primeira Guerra Mundial. Música Após uma infância e uma juventude complicadas, conseguiria finalmente formar-se na Universidade de Arcangel, em 1941. Na mesma época, em que o seu país foi invadido pela Alemanha, no âmbito da Operação Barbarossa. Música Em dezembro desse ano, a sua família recebia uma carta, informando da morte do seu irmão Mikhail, de 19 anos. Enquanto combatia, na cidade cercada de Leningrado. Em resposta a essa notícia, Rosa resolveu alistar-se no Exército Vermelho. Música Nessa época, os soviéticos começavam a treinar mulheres para a função de snipers. Pois, por serem mais pacientes e resistirem melhor ao frio, encaixavam-se muito bem nessa função. Música Como não foi aceita, decidiu aprender a atirar numa carreira de tiro, apresentando-se novamente em junho de 1943. Quando foi, finalmente aceita, para a Academia Central de Snipers Femininas. Música Formou-se na Academia, com um louvor, tendo sido convidada, para permanecer ali, como instrutora. Mas ela recusou, preferindo servir, na frente de combate. Música No dia 2 de abril de 1944, juntou-se a Centésima Octagésima Quarta Divisão de Infantaria, como comandante de um pelotão de snipers femininas. E três dias depois, matava o primeiro soldado inimigo. Assim que o matou, as suas companheiras relataram que Rosa sentou-se, e em choque, repetiu vezes e vezes que tinha matado um homem. A muito custo, foi acalmada pelas suas companheiras, que lhe disseram, que ela tinha eliminado, apenas, mais um verme fascista. Música Com o passar do tempo, habituou-se, e meses depois, escreveria, dizendo que matava os inimigos do seu país, sem remorsos, pois estava defendendo a sua família, e os seus amigos. Música No dia 17 de abril de 1944, receberia a Ordem da Glória de Terceira Classe, tendo sido a primeira sniper mulher a recebê-lo. Música No dia 22 de junho de 1944, Os soviéticos lançaram a impressionante Operação Bagration, cujo objetivo era destruir todo o grupo de exércitos centro. E apesar dela ter sido ordenada para recuar e não participar nas ofensivas, desobedeceu a ordem e avançou. Mais tarde, foi sancionada por ter ido à frente de combate sem permissão, Mas não chegou a enfrentar a corte marcial. Música Participou ativamente na libertação da cidade de Vilnius, em julho de 1944, na qual capturaria, pessoalmente, três soldados alemães. Era reconhecidamente muito boa em atingir dois alvos em rápida sequência, bem como em atingir alvos em movimento. Música Indo contra os regulamentos do Exército Vermelho, Rosa mantinha um diário onde anotava os principais eventos do dia-a-dia na frente de combate. Música Música Em agosto de 1944, o Exército Vermelho alcançava a fronteira da Prússia Oriental, e Rosa já tinha 42 mortes confirmadas. Em setembro de 1944, a sua divisão, a centésima octagésima quarta, foi a primeira divisão soviética a entrar na Prússia Oriental, e Rosa estava entre as tropas da frente. Música No dia 16 de setembro, receberia a sua segunda medalha, a Ordem da Glória de Segunda Classe, por ter alcançado a marca de 51 mortes confirmadas. Música Em outubro de 1944, enquanto combatia na Prússia Oriental, presenciou a morte do capitão Igor Azeiev, um soldado premiado com a medalha de herói da União Soviética. E graças às suas ações em combate, receberia a medalha da coragem, sendo a primeira mulher sniper a recebê-la. Música No dia 12 de dezembro, um sniper alemão acertou-lhe no ombro direito, deixando-a incapacitada por alguns dias. Música Nessa batalha, quase foi morta por fogo amigo ao ser alvo dos temidos foguetes Katiusha. Escreveria mais tarde no seu diário. Agora eu sei porque os alemães temem tanto os Katiushas. Que grande poder de fogo. Música No fim dessa batalha, ela alcançaria a marca das 59 mortes confirmadas. E já era uma personalidade bastante reconhecida na frente de combate. Um jornalista canadense fez uma matéria sobre a sua atuação em combate. Chamando-a de O Terror Invisível da Prússia Oriental. Catapultando-a para a fama, também nos Estados Unidos. Música Tanta atenção deixou-a receosa, vindo a escrever em seu diário. Não entendo porque tanto rebuliço. Não fiz mais do que qualquer outro soldado soviético faria para proteger a sua pátria. Música No final de janeiro de 1945, os combates na Prússia Oriental intensificaram-se. Com os alemães tentando barrar desesperadamente o avanço soviético. Das 78 pessoas do Batalhão de Rosa, 72 já tinham sido mortas. Levando-a a escrever uma carta para sua mãe, dizendo que achava que seria morta em breve. Música As últimas entradas que fez no seu diário, relatam intensos bombardeios alemães de artilharia, que resultavam na morte de muitos companheiros. Música No dia 27 de janeiro, Rosa viu o comandante de um pelotão de artilharia, cair vítima de um disparo inimigo. Ela abandonou a sua posição e correu para tentar resgatá-lo, quando toda a área foi alvo de uma intensa barragem de artilharia. Ao invés de fugir, jogou-se por cima do seu companheiro, na tentativa de protegê-lo, mas foi gravemente ferida. Música Foi encontrada mais tarde, com um grave ferimento no peito, provocado pelo estilhaço de um obus. Foi levada para um hospital de campanha na retaguarda, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a morrer no dia 28 de janeiro de 1945, aos 20 anos. De acordo com as enfermeiras que a atenderam, num dos seus poucos lampejos de consciência, Rosa disse que lamentava não ter feito mais. Música Alguns dias depois, a sua mãe receberia a notificação da sua morte, um momento que foi presenciado pelo seu irmão mais novo. A minha mãe não chorou, já não tinha mais lágrimas, depois da morte dos meus outros três irmãos na guerra. Ela ficou ali sentada, com seus olhos mirando o infinito, repetindo, já acabou, já acabou. O seu diário foi publicado nos anos 60, e os seus feitos foram finalmente conhecidos da população em geral. O seu nome foi dado a ruas e praças na região onde nasceu e viveu. A sua escola tem uma placa em sua homenagem, e há uma competição profissional de tiro com o seu nome. Durante a guerra, cerca de 2.500 mulheres soviéticas combateram como snipers, com quase 12 mil mortes confirmadas no total. Eram mulheres de honra e coragem, que lutaram pela libertação do seu país. Música 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 Música